Oi, Eline! Tudo bem com você, querida? Era de touro e mandou o seguinte e-mail para mim. Dom Bidu, meu marido era muito amoroso e atencioso. Hoje, ele está cada vez mais distante do nosso casamento. O que eu faço? Me ajude, por favor? Olha, eu vou passar para você uma simpatia, né? Para o marido ficar mais apaixonado, viu, Eline? Essa simpatia, aliás, está no site, né? Faça um saquinho com um pedaço de camiseta ou da calça do seu marido. Dentro, você coloca um bilhete com o seguinte recado. O que Deus uniu, o homem não separa. Feche o saquinho com a linha da mesma cor e deixe aos pés da imagem de Santo Antônio, Santo Casamenteiro, né? Quando perceber que seu marido está mais apaixonado, aí você acende uma vela sobre um pires para o santo e guarde o patuá na sua bolsa. Jogue as sobras da vela no lixo, lave e reutilize o pires, perfeito? Afora a simpatia, claro que você precisa ficar ligada para ver se não tem algum rabo de saia pintando aí na área, tá? Um beijo, boa sorte para você! E para saber mais, acesse joambidu.com.br E aí E aí